Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Estamos aqui para falar sobre Guerra Artoniana e não é pouca coisa não, tá? A gente vai, ao longo dos próximos dias aí, dessa semana e da próxima, eu vou soltar o vídeo com cada um dos jogadores da nossa campanha de Guerra Artoniana, que vai começar no canal aqui do dia 26 de setembro, e a gente vai falar um pouco sobre a classe, vamos conhecer melhor os personagens que vão protagonizar essa aventura aqui no canal. Eu estou fazendo assim, cara, trabalhando, a gente está mexendo nisso aqui há meses já, para fazer uma campanha épica, eu quero que seja a campanha mais épica que rolou no canal até o momento, então a gente está trabalhando muito em cima disso e não vejo a hora de começar a jogar. Para estrear então essas apresentações de personagens da nossa campanha de Guerra Artoniana, eu trouxe aqui um parceiro meu de longa data, a gente joga RPG há anos já, vocês já devem ter visto inclusive ele em várias outras campanhas aqui do canal, e agora volta para um papel épico novamente. Sérgio, uma boa noite, seja bem-vindo ao canal! Boa noite pessoal, Henrique aí, quero agradecer aí o convite, a parte pela participação, Estou bem ansioso, tanto pela campanha quanto pelo meu querido personagem, né? Mas eu espero que tanto quem vai nos assistir quanto os demais jogadores sejam tão, como é que eu posso dizer, hypados, né? Como eu estou, cara, eu confesso que desde o primeiro momento que foi feita a proposta de jogarmos uma campanha longa de Tormenta, e você me disponibilizou ali alguns materiais na hora que eu bati o olho, a gente já vai falar disso, na classe e na raça, eu falei, ó, pode ter todas as outras raças, todas as outras classes, nenhuma delas me interessa, é só essa aqui e vambora! É, eu fiquei bem empolgado também com a ideia e também com a sua empolgação, né? A gente já vai falar sobre isso, se você não viu o Sérgio aqui ainda, você está vendo esse canal errado, ele já participou, cara, de Igreja Silenciosa, a gente tem uma campanha de cultulo aqui no canal, que é Reflexo da Grande Guerra, foi mestrada por ele, nós temos a Dama Negra, em que ele foi um dos protagonistas, cara, tem uma cacetada de campanhas aqui no canal que você vai encontrar o Sérgio por aí, mas agora vamos falar então de Guerras Artonianas, dia 26 do 9, e depois a gente vai jogar todas as quintas-feiras, nesse ano aí, até o final do ano, 8 da noite, você tem um compromisso marcado, beleza? Vamos às revelações, nós temos aqui, ah, e um detalhe, tá? Claro, já deixa o like, se inscreva no canal também, mas não era esse detalhe. O detalhe é que o Sérgio não viu a arte finalizada do personagem dele, e ele vai ver aqui agora, junto com vocês, vai ser uma reação espontânea, e eu quero fazer essa brincadeira, porque eu acho muito legal, né? Está todo mundo hypado aí no time para esse momento, e a arte do personagem em si, eu acho que é o maior momento que a gente vai dar vida a ele, mas antes de revelar a arte para a gente, fala um pouco sobre o personagem em si, né? Quem que é o seu personagem, por que a escolha dessa classe, por que Samurai? Dê mais detalhes para nós. Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos falar do personagem, né? Ele possui o nome de Heihashi. Eu sou, talvez, alguns aqui que vão nos assistir também sejam fãs, de um jogo de luta chamado Tekken, em que o vilão de uma das campanhas é o próprio Heihashi Mishima, e é um nome que eu gostei pra caramba, então foi daí que surgiu a minha inspiração, daquele velho onipotente, aqueles cabelos pra trás, assim, o Guido, show de bola. Achei fantástico. E aí, como o Tamura, né, ele faz uma representação ali do nosso oriental, eu falei, vou adiante, vamos com a ideia de Samurai e tudo mais. E aí, antes de a gente chegar na classe, eu escolhi também jogar com o Machin, por causa da ideia, da descrição, quando você vai no livro dos monstros, eu acho que é o livro dos monstros aqui, eu não vou lembrar. Não, é As Ameaças de Arthas, perdão. Ameaça de Arthas. Quando saiu, o Henrique me mandou Ameaça de Arthas, falou, ó, você pode pegar um personagem daqui e tal, não sei o quê. Eu fui folheando, folheando, até que chegou nos Machins. E o que mais me encantou nos Machin são as suas maravilhas mecânicas. Apesar de, no momento da campanha, eu só ter uma maravilha mecânica, foi o que mais me cativou pra raça, sabe? Porque ao invés de você pegar um talento novo, ou um aprimoramento da sua classe, você pode pegar essa maravilha mecânica, que vai deixar o seu personagem um pouco mais... Dá aquele upgrade, aquele brilho nele, né? Então, pra mim, Machin caiu muito bem. E aí, quando foi pra Tamura, eu fui ler, e aí veio também a questão do Samurai. Na hora, me brilhou os olhos numa história que eu conheço, que eu sou fã, que são os Daimiyos, né? Na época do feudalismo ali, 1500 lá vai Pedrada. E um clã que eu admiro muito, apesar de ser meio caótico, é o clã Oda. Tanto que toda a minha BG, o Henrique sabe, ela é tirada e desenvolvida do clã do Nobunaga Oda. Toda a sua trama, todos os seus feitos, eu peguei de uma forma e encaixei na história de Tamura, e consegui, né, fazer esse elo entre os dois. Então, o meu personagem, ele é o Machin Samurai, que pertenceu ao clã Oda antes da Tormenta tomar conta ali de Tamura. Ele é um samurai negro, assim, com os detalhes dourados, um olho vermelho, uma espada majestosa, né? Ele possui um colar de contas, pelo menos é como eu descrevi, um belo cinturão, assim, com um laço nas costas, uma... Cara, assim, aquele samurai épico, bonito, assim, show de bola. E eu estou muito curioso pra ver como é que ficou a nossa arte, cara. Então, vamos ver, vamos ver. É, lembrando, né, a gente já tá trabalhando aí nessa mesa, então tem todo o BG pronto do personagem já, a ficha também já tá bem avançada, inclusive, mas a campanha, ela começa no nível 1, tá, galera? Então, vamos lá pra arte, né? Rufa os tambores, tá pronto? Vamos ver. Lembrando que o Heihashi, então, ele é um machine, ele é um robô, né, tipo um golem, e devoto a Lin-U, vindo aí diretamente de Tamura. 1, 2, 3 e... Soltei, hein? Soltei, soltei. Deixa eu ajustar aqui. E está... Tá lá, tá lá. Carregando que a imagem é pesada, galera. Imagem pesada, mas vocês já vão conseguir ver ali em detalhes, tá? É, o foco ali, pra mim carregou. Carregou aí? Ah, merda, velho! Aqui carregou, hein? Caraca, até o detalhezinho da lâmina com corte onde acumula as chamas, o brasão do Clã Oda no braço. O brasão em todos os lugares, ó, na bainha, no... Caraca, mano! No saiyote, em tudo. Vamos dar um detalhe aqui nele. Essa arte é do Ricardo Mango, né? O desenhista que ele fez todas as artes aqui pra gente. Ele é um desenhista profissional, inclusive ele faz muitos desenhos pra própria Jambô, né? A editora que publica o Tormenta 20. Então o cara é um monstro, sim, desenha muito bem. E aí, agora a arte pronta, né? Finalizada com detalhes e cores, né? E aí, dá provada? O que você achou que você esperava? Cara, assim, superou muito as expectativas, né? Pro que eu tinha encontrado ali de referência e tudo mais. Superou muito. E o que me ganhou são os tons de cores que ele conseguiu colocar na arte. Porque ele me lembra um vilão que eu amo muito. Que é o próprio Destruidor dos Tartarugas Ninjas. E a tonalização de cor dele, o Elmo, me lembrou muito, cara. E aí, pra mim, é nostálgico, né? A minha lembrança do meu vilão favorito da infância. A empunhadura ali com a cabeça de um dragão, da própria Katana. Cara, assim, cada detalhezinho, né? Do que eu escrevi, que eu achei que seria interessante pro personagem, eu tô vendo aqui e, poxa, ficou fantástico. Fantástico mesmo, cara. Perdeu o carro. Tinha insana, cara. O que eu mais gostei ali foi tanto a faixa vermelha, que ela tem vários detalhes ali na cintura, quanto o colar de contas, né? Você vê, ele tem vários detalhezinhos dentro dele ali também. Uma arte bem minuciosa. E aí temos, então, a aparência oficial do nosso Heihashi Oda, né? O personagem que vai nessa aventura com a gente aí, do nível 1 ao 20 no Guerra Artoniana, cara. Você vai, cara, você pode ficar namorando essa imagem aí o resto do mês, porque cada vez que você olha, você vai achar mais e mais detalhes. Eu mesmo, né? Fico aí olhando todos ali. Cada hora eu me surpreendo com um detalhe novo que a gente acaba encontrando. E aí, vamos só dar uns detalhes a mais ali, né? Depois que, então, Tamura é atormentada pela tormenta, propriamente disso, o Heihashi, a gente pode dizer que ele cai ali num segmento caótico da vida dele, né? Completamente perdido, eu diria. Pô, é desesperador, né? Vai um spoiler aí, mas vê o seu povoado, né? Vê o seu mestre cair, vê a cidade em qual ele habitava, a ilha, né, de Tamura ser tomada pela tormenta, que ele só foi descobrir o que era a tormenta, de fato, depois de ter sido levado pra fora de Tamura, e ter que olhar, sabe, no horizonte, em direção a uma ilha, que foi a pátria dele ali, vê-la tomada por aquela tempestade vermelha, pra ele foi, assim, muito... Como é que eu posso dizer? Muito doloroso. Muito doloroso. Muito doloroso. Foi cruel pra com ele, né? E não só isso, mas com uma ideia de, tipo assim, ok, eu saí, tô aqui, mas cadê os que fugiram? Cadê os companheiros? Cadê os aliados? Cadê o resto dos que fugiram quando o ataque começou? Quando tudo começou a debandar? Sabe? Então, foi um misto de emoções, e o que mais pesou sobre ele foi a desolação, ao ponto de que o espírito, né, que é o núcleo dele, ao ponto do núcleo do espírito dele, que ele ia se trincar ao ponto de se partir e abandonar esse corpo mecânico aí. De tão pesado que foi, sabe, perder tudo numa noite só. É um BG bem denso, assim, né? Acredito que durante a aventura, aos poucos, o pessoal vai conseguir pegar mais detalhes. Eu queria fazer uma última referência aqui aos lugares, né, que o Rei Hash passou. Então, obviamente, a gente não vai entrar em detalhes, mas vocês podem ver, né, ele veio lá de Tamura, ele acabou sendo, se refugiando nas Montanhas Sanguinárias, especificamente ali no trono de Sugora. Depois ele foi pra Myla, o reino da magia, Sambúrdia, Belefield, e até terminar, né, em Iúden, no feudo de Svalos, o feudo de Karst, que é onde começa a nossa aventura. Então você pode ver que o Rei Hash em si, ele já andou bastante, e tem ainda uma grande surpresa vindo por ele. Mas isso daí vocês só vão descobrir, tá, no segundo episódio de Guerra Artoniana, que o Rei Hash vai aparecer de um jeito pouco tradicional. Inclusive, né, eu obviamente não pude comentar nem te mostrar ainda, mas o Rei Hash, ele está na capa, né, na thumb ali do segundo episódio. Ele vai vir aí como uma surpresa, então, desse episódio. Nosso vídeo ainda não termina aqui, nós vamos fazer mais duas interações com relação a outros personagens, tá. Primeiro eu vou mostrar pra ele uma outra personagem aqui do time, e eu quero saber a sua opinião, né, se você acha que o Rei Hash vai se dar bem com esse personagem pelo que vê mesmo, são primeiras impressões, e comentar um pouco sobre isso, e depois você vai poder escolher algum dos personagens pra você ver e opinar. E obviamente, né, eu não poderia fazer diferente, eu quero muito que você opine aqui sobre a nossa Kessandra, que é a personagem da Esté. Inclusive, ela, eu ainda não tenho todas as cidades dela, e nem a divindade por motivos muito específicos, mas isso a gente vai falar no vídeo quando ela mesma vier apresentar a personagem, ela vem de Skarchenthalas. Skarchenthalas é o reino do Dragão Vermelho, tá, Skarchenthalas é o Dragão Rei Vermelho, inclusive uma divindade menor. Então, vamos lá. Nos fale sobre Kessandra em 3, 2, deixa eu carregar aí, 1, ajeitar ela bonitinha aqui, que ela é a nossa meia-dragoa mística, bem imponente também, né? O que você achou? Calma aí, que aqui ainda está processando. Cara! Ela é uma meia-dragoa, um meio-dragão, a raça dela chama Kalianak, e ela vai jogar de místico, que também é uma classe da Dragão Brasil, né? Exclusiva, não tem no livro base. Cara, assim, eu vou ser bem honesto, eu achei fantástico a arte, a personagem em si, ao mesmo tempo que é uma beleza exótica, você se sente ameaçado por ela. Entretanto, porém, todavia, eu acho que essa vai ser uma das personagens com a qual você é mais amigo, né? Já que eu sou um golem e eu não curo pontos de vida com magia de cura, se ela jogar uma bola de fogo, ela vai me curar. Então, assim, toda vez que ela vem assim, Mestre, eu vou jogar bola de fogo em todo mundo, A daninhária. Eu vou estar no meio desse fogaréu, de braços abertos, assim, agradecendo a ela por essa magia bem conjurada, bem colocada. Então, brincadeiras à parte, mas ao mesmo tempo, porque assim, eu fico empolgado com a ideia de in-game dar muito certo, eu não sei como a raça dela em si vai se relacionar com as outras, né? Dentro da campanha em si. A gente não sabe ainda o motivo que ela foi parar, aonde vai dar o pontapé inicial da campanha, né? Eu imagino que o Deus Dragão, apesar de ser uma divindade menor, ele também não é um dos melhores entidades, vamos dizer assim, né? Entre um caótico e um bom. Eu acredito que ele seja entre um caótico. Então, eu acredito que ela vai ser uma personagem que talvez dê muito problema de início, mas se ganharmos a confiança dela, ela vai ser uma excelente aliada, de fato. É. Importante dizer, né, que ele disse que vai se curar porque o Heihashi, ele é um espírito ígneo, né? Ele é um golem ígneo. Então, de fato, ele tem uma relação muito próxima com o fogo e como dá pra ver aí, né, nossa mística, ela também vai ser uma mística focada num elemento fogo, tá? E aí, pra fechar, conta pra gente aí quem outro, né, qual outro personagem da PT, do nosso time, você tem interesse que você quer ver já esse spoiler aí. Eu só posso escolher um? Só um, só um, só um, só um. Os outros tem que guardar o suspense pros outros vídeos. Ai, caramba. É que eu tô entre dois, entre a Naita e o Tai Lung, tem essa dupla aí, incrível, tá? Incrível. Só um. Só um. Eu vou pelo que eu tô mais curioso, de fato, que é o próprio Tai Lung, né? Estou muito curioso desde a primeira vez que eu vi aqui a proposta do personagem é um personagem que eu estava muito curioso pra ver. Eu estava muito ansioso pra ver, porque ele, assim como, né, todos os demais aqui, eu li pouca coisa sobre, só que, de fato, sobre a raça do personagem que o Tai Lung escolheu, eu mesmo não cheguei a ler. E isso me deixou muito intrigado, cara, muito. Bom, vamos lá, então. Tai Lung, galera, ele vai ser o nosso personagem lutador e ele vem lá do reino de Moreânia, então ele tem uma herança animal, né? Ele tem uma forma humanóide, mas que vem baseada de um animal, de uma herança animal. O animal foi um que nós criamos exclusivamente pra campanha, a raça dele, né, a herança de Morro, que falam, Moréal, ela é do pavão e nós criamos ela exclusiva aqui pra nossa campanha. Então, vamos lá, eu confesso que é um dos mais exóticos, é um dos mais interessantes com vocês, o Tai Lung, o nosso pavão lutador de guerra artoniana aqui no canal Oblitae 18. O cara também vai ser pesadíssimo, tá? Vai ser pegadíssimo, devoto de Tiatis, portanto, aí, a nossa Fênix, né, o deus das profecias. Carregou aí? Tá, 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 tá fragmentadinho ainda, mas, cara, tá lindo, mano. Assim, não tá 100% pra mim ainda, né, acho que é... aí, olha. ele é o grande lutador do nosso time, vai ser... vai ser um parceiro de linha de frente, né, do rei Rashi, querendo ou não. Cara, ficou incrivelmente fantástico, né, esse penacho dele aí, da cauda, os olhos, né, com o senho enfesado ali, as contas também no pescoço dele, são fantásticas. Cara, ficou uma arte escetacular. mas desculpa, todos os outros dois, você me mostrou até agora, mas ainda fico com o meu rei Rashi, tá bom? Mas aí, você acha que eles vão se dar bem, não vão se dar bem, como que vai ser essa dinâmica? Ah, assim... Primeira impressão. Pelo lado do rei Rashi, tirando, talvez, o problema que nós tenhamos antes da campanha, eu acho que vamos se dar bem, mas... vamos ter conflitos. Eu não sei como é que funciona, né, ou talvez a forma como ele enxerga a honra, mas eu consigo imaginar que alguns lutadores não possuem honras, né, pô, eu te bato, o azar é seu, e... vou deduzir pelas vestes dele, ele talvez seja alguém, ou ele é alguém que tirou, né, essas roupas de alguém nobre, conquistou aí através de lutas sujas, ou ele é alguém nobre. Se ele for alguém nobre, talvez a minha amizade seja muito boa com ele, só que agora se ele veio de uma descendência ao qual ele teve que, sabe, lutar no submundo pra chegar na posição que ele tá hoje, talvez eu tenha um pouco de problemas com ele. Entendi, vai depender muito mais da personalidade desse lutador. Exatamente, de como ele chegou nesse estágio aí. Olha, tô vendo que provavelmente a gente vai ter uma discussão interessante rolando ali, ideologias, né, sobre lutas e batalhas entre esses personagens. Cara, muito bacana. Galera, espero que vocês tenham gostado. Então, dia 26 de setembro e depois, todas as quintas-feiras adiante, estaremos ao vivo às 20 horas jogando Guerra Artoniana. Conto muito com a participação de vocês. Espero que vocês tenham curtido aí esses personagens, né. Existem outros três que ainda não foram mostrados, vão aparecer nas próximas semanas. Deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado e tchau. 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 Tchau.